De volta com o Esporte Record News ao vivo para você e agora vamos direto para o Campeonato Carioca, um jogo polêmico ontem à tarde. O Flamengo venceu a equipe do Vasco da Gama, só que esse venceu aí ficou meio entre aspas, porque na verdade o Vasco teve um gol legítimo, anulado pela arbitragem. A gente tem as imagens desse jogo, vamos acompanhar e você vai vendo aí os detalhes. Olha aí, esse foi o lance polêmico, uma cobrança de falta, a bola bateu no travessão e entrou mais de 30 centímetros. Olha aí, olha no replay, travessão e olha o árbitro auxiliar onde está, 5 metros, ele está a 5 metros da bola e aí não conseguiu ver. Depois teve essa cobrança de falta, o árbitro marcou, o goleiro fez a defesa e a zaga tirou dali. O Vasco bem melhor no primeiro tempo, jogado pela esquerda, cruzamento para dentro da área e aí o gol vascaíno abrindo o placar, sai comemorando o Felipe Bassos ali, 1x0 para o Vasco da Gama. É, no primeiro tempo o Vasco sobrou, né? A verdade foi essa. Jogou muito. Aí o replay do jogo, olha aí, entrada pela esquerda e o Douglas estreou bem. O Douglas estreou muito bem. 1x0 para o Vasco da Gama. Depois dessa falta para o Flamengo, o jogo ficou bem movimentado e aí foi o gol. Porque, na verdade, quando o goleiro fez a defesa, segundo a arbitragem, a bola já tinha passado da linha. É, é verdade. Tinha mesmo, realmente tinha. Agora, você sabe o que fica difícil de entender? Como é que num lance desse, muito mais difícil que o primeiro... Dois pesos, né? Não é? Dois pesos e duas medidas. Mas são coisas do futebol. Olha aí no replay. Falta cobrada. Está vendo? Infelizmente, não dá para ver assim. Mas o árbitro marcou lá. É, mas vamos falar a verdade. O quadro... O árbitro, bicho, acho que a federação deveria tomar algum tipo de atitude. Segundo o presidente da federação de arbitragem, ele não vai punir o árbitro. Não vai. Não vai punir. E o árbitro auxiliar... Ele errou demais. Ele não errou pouco. Ele errou muito. Errou muito. E o árbitro auxiliar, aquele que acompanhou a jogada ali ao lado da trave do Vasco, e dizem que no vestiário, quando ele ficou sabendo, ele chorou muito. Chorou muito. Mas aí não adianta, né? Não vai mexer no resultado da partida esse choro, não. Mas influenciou completamente o resultado da partida, né? Ou seja... Olha aí, o Flamengo continua pressionando e no finalzinho... Não é esse ainda, não. Daqui a pouco a gente vai ver no finalzinho o gol do Flamengo, já aos 40 e tal. É, é esse aí. Não é esse também ainda não. Não, não é esse não. Não. E aí o gol que deu a vitória para o Flamengo, o Vasco estava no empate, é agora. Está vendo a bobeada ali? Olha aí, ela bateu na trave direita e acabou entrando 2x1 para o Flamengo. E aí o placar final, o Flamengo saiu de lá do Maracanã, com os três pontos nesse jogo de ontem à tarde. Um jogo que no decorrer da semana ainda vai dar muito o que falar, viu, Marcelo? Lógico, vai, né? Até porque levanta toda aquela questão do usar ou não o chip na bola. Ah, eu deveria usar, né? Deveria. Inclusive a FIFA já realizou alguns jogos em que testou lá o chip eletrônico para poder, em casos como esse, saber exatamente o que aconteceu. Enfim, vamos agora ao Campeonato Paulista e aos outros campeonatos regionais pelo Brasil. O Corinthians empatou. Não perdeu, mas também não ganhou. Vamos ver. Clássico número 352 de adversários e não inimigos. Corinthians e Palmeiras foram solidários com o Tinga, vítima de racismo no Peru. E semelhantes na ambição ofensiva. Cássio e Fernando Pras foram goleiros de grandes defesas. Até o ataque perfeito do Corinthians pela direita. O cruzamento de Fagner, o toque de Romarinho. O empate do Palmeiras no fim do jogo. Diogo encontrou Allan Kardec dentro da área. A cabeçada saiu forte e precisa, um a um. Guarul fez o primeiro do Penapolense. Cícero mergulhou para empatar o jogo. Mas a equipe do interior paulista fez mais três gols. Penapolense 4, Santos 1. Campeonato gaúcho. O Grêmio marcou duas vezes no primeiro tempo contra o esportivo em Bento Gonçalves. Na segunda etapa, Everaldo teve pouco trabalho para fazer o terceiro. Brandão ainda descontou para o time da casa. Vitória do Grêmio por 3 a 1. Sábado, na reabertura do Beira Rio, Fabrício e Rafael Moura, com dois gols cada, garantiram a goleada do Internacional contra o Caxias por 4 a 0. É que chocolate o Santos tomou do Penapolense, hein? Rapaz, impressionante. Quatro, mas não dá para esperar. Detalhe, detalhe, teve o lé, tá? Teve o lé, teve o lé. Galera, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a sencera audiência de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Vem aí o Segurança Máxima com Leonese Barros. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 12 horas aqui pela Record News Espírito Santo. A gente finaliza com a boa música de Marcelo Ribeiro. Marcelo, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Valeu, garoto. Um abraço, galera. Doutor. Jogava o Flamengo e eu queria escutar. Chegou. Mudou de estação, começou a cantar.